Vamos cantar em homenagem ao Careiro Essa música eu fiz em homenagem ao Careiro Castanho E os rincones do Amazonas Destaca-te como é fúrio De terra que emana Leite e mel Meu Careiro Castanho Minha terra querida Meu presente de vindo de lugar Exótico Juba, Vila, Velha, Algueres E já não há casa Terra de céu sentimante De fauna que flora Incorparável És inspiração para o poeta Que navega em duas águas tranquilas Meu Careiro Terra dos muros Dos paradés E dos saturinãs Desde os primórdios da história Quando Francisco Ferreira Se chamou de Careiro De caminho de índio Transformou-se em poesia De caminho de índio Transformou-se em poesia Tua história Tua história foi pintada Pelo grande autor da vida És um dos exórdos do Amazonas De história Herói que querida Te amarei por toda a vida Meu Careiro Que espanhado por um rio Te trocastando Te amarei eternamente E sempre exaltarei Teu nome Teu nome Vivo Careiro Serei sempre o teu guardião Para proteger Tua floresta Contra a devastação Causada pelo homem Pelo homem insano Estarei sempre contigo Nesta metamorfose da vida Torcendo pelo teu progresso Serás sempre do Amazonas O nosso talismã Para eu sou Como poeta Quero escrever A tua história E como numa epopeia Viver e fazer Partir do teu futuro Para o Piscaleiro Sessenta e oito anos de história Minha terra querida Minha terra querida Espero ver o teu infinito Pois tu serás sempre do Amazonas Um lugar de paz Eu nunca te esquecerei E te deixarei Jamais Eu nunca te esquecerei E te deixarei Jamais Careiro Castanho Careiro Castanho Nossa terra querida Nossa terra querida Parabéns Obrigada professor Francisco Francisco Vira Lima Por essa belíssima canção Né gente De emocionar junto com